Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Com alegria e sem pressão, hoje vai em idade, um show de notícias chegando a você. Da dor, manhã da dor, manhã da dor. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Manhã da dor, bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. São 10 horas e 7 minutos, bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte. Quarta-feira, 22 de abril de 2015, está começando na Globo, Natal, mais uma manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora tem Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades. O dia em que você nasceu, o Cidadão Globo, cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã na Globo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Bom dia, bom dia, Eduardo Júnior, bom dia, França Júnior. E agora vamos atualizar a você, ouvinte, com relação a pagamentos. O pagamento do Bolsa Família, hoje, dia 22 de abril, terminação número 4. Pagamento da Previdência e Assistência Social, começa nesta sexta-feira. Portanto, depois de amanhã, terminação número 1, que recebe até um salário mínimo, hoje, 22 de abril, 22 de abril. É isso? Está certo, dia do descobrimento do Brasil. Um abraço a todos, que Deus ilumine a cada um que estiver ouvindo a Globo neste momento. Está certo, daqui a pouco, mais informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã na Globo. Se fosse compor essa mosca hoje, o Ricardo Braga, com certeza, não começaria dizendo aleluia, aleluia, por nascer nesta terra em que em paz todos vivem. Eu queria saber, meu querido Ricardo Braga, onde é que em paz todos vivem atualmente no Brasil? Mas a música é bonita, a letra também, e vale a pena a gente ouvir, apesar de que a realidade é outra. Aleluia, aleluia, Ricardo Braga fala, inclusive, faz vários elogios ao país, né? Ele diz aqui, aleluia, aleluia, é por nascer nesta terra onde em paz todos vivem, sem jamais pensar em guerra. Mas ninguém precisa pensar em guerra aqui, né? Já vivemos uma guerra interna, para que guerrear com os outros, como fazem os nossos queridos amigos lá dos Estados Unidos, né? Que vivem procurando guerra toda hora, americanos, né? O país, os Estados Unidos, um país extremamente bélico. E ele segue dizendo, aleluia, aleluia, pelos pais que eu tive, que amaram a Deus, me ensinaram, e também a ser humilde. Aqui é beleza. Aleluia, aleluia, pelo ar que respiro, pelo amor de quem amo, pelo pão e pelo vinho. Aleluia, aleluia, pela minha família, pela minha alegria, aleluia. E ainda, pela fé desse povo, pelos velhos que cantam e pelos sonhos desses moços. Você vê uma letra muito romântica para a realidade, né? Os velhinhos não estão cantando, não estão reclamando, né? Da aposentadoria, que é pouquinho. E os moços hoje estão sonhando muito pouco. A realidade está muito difícil. Vamos lá agora, às 10 horas e 12 minutos, ou então vamos chamar o intervalo, né? Daqui a pouco a gente vem com a música do Ricardo Braga, né? Estamos apresentando... Com Duarte Júnior. Voltamos a apresentar... Com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Ok, 10 horas e 13 minutos na Globo, 10 e 13. 10 horas e 17 minutos na Globo. Esmalte esdote da cor dos seus sonhos, da cor do seu sucesso, e também da cor de vendas para você que tem um ponto comercial em qualquer lugar do estado. Você que tem armarinho, perfumaria, mercadinho, lojinha em qualquer lugar do estado. Anote aí, ligue para o Armazém Paulino e saiba como. Você pode também vender esmalte dote 3421-1341, 3421-1341. Você pode também procurar a perfumaria Dois Irmãos, ali na Avenida 10, que tem esmalte dote e muito mais para a sua perfumaria. 3223-1001. 3223-1001. Esmalte esdote da cor dos seus sonhos. Bolsa de Empregos do Manhã da Globo. Construtura está disponibilizando vagas para portadores de necessidades especiais. Se você é portador de necessidades especiais, anote esse número 386-2898. 386-2898. E também, deixa eu ver aqui se tem mais um. Ah, um ateliê está selecionando costureiras profissionais em ajustes, reformas e transformações. É um ateliê de costura, é selecionando costureiras profissionais em ajustes, reformas e transformações. Ótimo salário. Agora tem que preparar o currículo e mandar por e-mail. Inclusive, dizendo quanto é que você pretende ganhar. Ok? Ateliê Nova Roupa, tudo junto, sem acento. Arroba uol.com.br Você confere essa oportunidade, essas oportunidades e outras mais, nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte, ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. Está cada vez mais difícil viver num país corrupto e com tantos ladrões como no Brasil. Eu estou aqui com um texto bem interessante. Fui abordada por um indivíduo na rua, que levou minha bolsa com todos os documentos e até hoje não apareceram. Ela diz aqui, cancelei todos os cartões e abri um boletim de ocorrência. Fiz tudo o que manda o figurino nessa situação, mas não foi suficiente. Semana passada, eu fui tentar um crédito numa loja e fui surpreendida com a notícia de que meu nome estava com muitas restrições. Fui ao SPC, Serasa, imediatamente para verificar e realmente meu nome está completamente sujo. Os bandidos abriram contas, usaram limites, fizeram cartão de crédito em vários bancos em estados diferentes, pegaram empréstimos em várias financeiras, compraram através de crédito, aqui tem uma série de lojas, vou citar os nomes, isso tudo cinco dias após o assalto. Imaginem, agora estou tendo uma dor de cabeça e uma trabalheira danada para limpar meu nome. Mas o que quero atentar é para o item 6, que está bem destacado abaixo. Assim como o advogado relata, eu também nunca tinha ouvido falar disso. E acho que a maioria das pessoas. Então, não fiz o alerta nos órgãos de crédito, que, aliás, o principal responsável por essa orientação é a polícia, no momento em que registramos o boletim de ocorrência. Será que a polícia sabe disso? Ou o policial que faz o boletim, o policial civil, não atenta para o detalhe porque não quer? A partir de orientações do SPC e do Serasa, fiz o alerta agora. Pois, depois de conseguirem para o meu nome, como os bandidos ainda estão com meus documentos, podem tentar novas fraudes. Por favor, repasse essas informações. Então, vamos lá. Primeiro, não assine a parte de trás dos seus cartões de crédito. Não assine. Ao invés disso, escreva solicitar RG. Onde você assinaria, na parte de trás do cartão, você coloca solicitar RG. Porque quando o bandido for usar o seu cartão, a moça do caixa vai dizer, me apresente o RG. Dois, ponha seu número de telefone de trabalho ou seu telefone celular em seus cheques, em vez de seu telefone de casa e use seu endereço de trabalho. Três, tire xerox de todo o conteúdo da sua carteira. Ou seja, documentos, cartão de crédito, fotos, tudo. Você saberá o que tinha na sua carteira e todos os números de contas e números de telefone para chamar e cancelar. Mantenha a fotocópia em lugar seguro. Também leve uma fotocópia do seu passaporte quando for o caso de você viajar. Quinto, abra um BO, que é um boletim de ocorrência, né? Imediatamente na jurisdição de seus cartões que foram roubados. Isso prova aos credores que você tomou ações imediatas. E esse é um primeiro passo para a investigação. Mas o que é que diz o item 6 que a gente falou aqui? É o seguinte, chame imediatamente o SPC e o Serasa e outros órgãos de crédito, se houver, da sua cidade, para pedir que seja colocado um alerta de fraude em seu nome e número do CPF. O SPC e o Serasa fazem isso. Distribui para o lojista que tem o CPF roubado. Então, o lojista vai verificar. Eu nunca tinha ouvido falar disso, até que fui avisado por um banco que me chamou para confirmar sobre uma aplicação para empréstimo que havia sido feita pela internet em meu nome. O alerta serve para que qualquer empresa que confira seu crédito saiba que sua informação foi roubada e eles têm que contactar você por telefone antes que o crédito seja aprovado. Aí ela continua. Quando fui considerado a fazer isso, com as duas semanas depois do roubo, todo o dano já havia sido feito. Há registro de todos os setes usados para compras pelos ladrões, mas nenhum depós que coloquei o alerta. Desde então, nenhum dano adicional foi feito. E os ladrões jogaram fora a minha carteira. Esse fim de semana alguém a devolveu para mim. Essa ação parece ter feito e eles desistirem. Então vocês vejam o malabarismo que precisa ser feito pelo cidadão para fugir do bandido depois que ele já roubou o cidadão. Quer dizer, quem tem que correr atrás é você. Então, está aí. Um alerta para o caso de você ser roubado dos documentos, o que é uma coisa muito comum. Aliás, é difícil hoje você encontrar alguém que não tenha sido roubado ainda. É um feliz ar. As pessoas até cumprimentam, não é elogio. Quem não foi roubado ainda, as pessoas pensam que a pessoa tem uma aura. Uma aura, né? Uma aura protetora para que não tenha acontecido isso. Você está na Globo! Nós voltamos em dois minutos. Rádio Globo! Bom dia, bom dia, bom dia! Rádio Globo! 10h26. Vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Ok, vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Você participa a partir de agora. Você pode... Você tem muitas formas de entrar em contato conosco. Você pode mandar uma carta para nós, aquelas pessoas que romanticamente ainda escrevem cartas. Você pode mandar aqui para a Rádio Globo, Natal, Manhã da Globo, Avenida Duque de Caxias, 106, Avenida Duque de Caxias, 106 Ribeira, Natal, R.M. Você pode acessar, mandar por e-mail também, a maioria das histórias chegam por e-mail, não são más cartas, são e-mails, Duarte, J.R., depois Júnior, por extenso. Por que isso? Porque se eu colocar Duarte Júnior, aparecem 200 mil. Então, tem que... Você sabe, para fazer um indireço na internet, tem esse indireço que você cria que não já tem. Então, eu tenho que colocar Duarte, J.R., e depois Júnior, por extenso. Duarte, J.R., Júnior, arroba, gmail, ponto com. Arroba, gmail, ponto com. E no telefone da Globo, nos telefones também, nós recebemos muitas sugestões por telefone. Então, o telefone aqui, você não apenas opina, não apenas dá sugestão, mas você também pode, né? Você pode falar do assunto do dia e pode falar do assunto da sua vida ou de alguém que você queira que a gente fale depois, tá? No 4006-6180 ou no 4006-6185. A história de hoje vai mexer com padrastos, madrastas e enteados ou enteadas. Tá? Você é enteado? Você é enteada? Você é padrasta, é madrasta? Então, segura aí. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe, que é separada, arrumou o namorado. A mãe dela disse, eu ainda tenho muito pra viver e tal, e arranjou o namorado. E todos os... Dois anos depois, quando eu completei 13, ela se casou com ele. Então, moramos eu, meu padrasto, minha mãe e minha irmã. O problema é que o meu padrasto simplesmente me odeia. As coisas pioraram desde o início desse ano. Agora estou com 14. Quando ele começou a falar que quando eu tivesse 16, eu já teria emprego, eu já teria saído de casa. E foi colocando ideias na cabeça da minha mãe, dizendo que eu era um vagabundo. Para amenizar as coisas, eu arrumei um emprego, que foi muito difícil, pois eu sou menor de idade. Dando a maior parte do meu salário para a minha mãe, que nem precisava, mas só para ver se ela sossegava. Aí foi pior, porque o marido dela começou a falar que eu deveria sair de casa e cuidar da minha vida. E minha mãe e minha irmã o apoiou. vendo que eu não saía, eles começaram a me tirar tudo o que eu tinha em casa. Desde não poder ver televisão, a serem sovinos com a comida aqui de casa. Eu fui gordo quando era criança. Eu consegui emagrecer e manter o peso, mas sempre tive medo de engordar de novo. E desde então, sempre fui de comer pouco. Mas agora eles me dão tão pouca comida, que eu chego a querer mais. Eles não deixam eu pôr minha comida. Eles mesmos põem. Bem pouco. E quando vou trabalhar, não tenho nada para comer antes de ir. Eu almoço no trabalho. Não me dão o que comer de noite. E quando dão, é como eu disse, é muito pouco. Se eu quiser, tenho que roubar de noite na geladeira. Eles ficam me fazendo inveja, comendo doces e potes de sorvete sem me darem nada. Teve um dia, que quando acabaram o potes de sorvete, vieram me dar o resto, que sobra no pote. Eu não quis. Eles me chamaram de orgulhoso. Se bem que eu não me importo, pois eu não posso comer doce. Parece que ele tem problema de glicose aqui, não sei. Apesar de ser ainda um adolescente. Eu tenho meu pai, mas ele no ano passado fez minha mãe sofrer muito. Aliás, no passado, né? No passado. Se bem que agora começa a achar que ela mereceu. Eu sempre tive trauma, mas estou prestes a pedir ajuda para ele. Minha mãe disse que estou acabando o casamento dela, e que não vai me perdoar por isso, etc, etc. É uma carta bem... Mas, olha, o que eu quero perguntar para vocês a partir de agora, é pelos nossos telefones 4006-6180, ou 4006-6185, é o seguinte, eu estou achando essa história um pouco estranha, porque todo mundo voltou-se contra esse menino. Inclusive a mãe e a irmã dele. Então, me veio aqui, e me perdoe o julgamento, mas, eu estou desconfiado, porque aqui está todo mundo contra ele. Né? Por que estão fazendo essa maldade com ele, deixando praticamente ele passar fome dentro de sua própria casa? Né? Deixa eu ver aqui na linha 2 as opiniões, porque eu estou precisando realmente... Vamos tentar ajudar esse garoto. Agora, vamos ser honestos, né? Como sempre nós somos aqui, eu e vocês, porque é muita maldade para uma pessoa... Alô, bom dia. Bom dia, Duarte Júnior, bom dia ouvinte da Rádio Globo, Ronaldo Carvalho. Duarte, primeiro eu quero agradecer a senhora que participou ontem, elogiando as nossas participações, de ter recebido esses cumprimentos, agradeço pela bondade. Eu, respondendo diretamente ao assunto, olha Duarte, dessa vez eu discordo de você, isso é possível sim, que esse menino esteja sendo maltratado, esteja sendo tratado como bota expiatória, tendo em vista, provavelmente, que eles não se aceitaram, não foram com a cara um do outro, falando portuguesemente. O padrasto e o enteado, e quando uma mulher está apaixonada, ou um homem, tanto faz, eles ficam cegos do entendimento, perdem a noção, perdem a razão, e o equilíbrio. O conselho que eu dou a esse garoto, se ele estiver ouvindo, é que ele procure o pai dele, e entre na justiça por maus tratos, sem falta de respeito. Nem ele pode intervir no relacionamento da mãe dele, pedir ela de ser feliz, e nem ela tem o direito, nem ninguém tem, de tratar um filho desse modo, pelo menos, de acordo com o relato que está aí. Mas que isso é possível de ocorrer, é sim. Bom dia, e Deus abençoe a todos. Tá certo, Ronaldo. Obrigado pela sua participação. Vamos a outra linha. Alô, bom dia. Bom dia. Oi, quem fala? Toinho. Oi, Toinho. Tudo bem, amigo? Aqui do guardo do Pitimbu. Toinho do Pitimbu. Muito bem. Um abraço, Pitimbu, satélite, conjunto dos bancários. Toinho, o que é que você tem a dizer, com relação a esse garoto? Eu estava lendo aqui, mais embaixo, o e-mail, e ele disse que ele tem problema de saúde, e ele fica muito triste, porque ele não sabe porque é que a mãe é contra ele. Ele diz, eu queria entender porque é que minha mãe... Pois não, Toinho, pode falar. Oi. É o seguinte, ele é de menor? Ele é de menor ainda, né? É de menor, sim. Parece que agora... Eu tenho essa autoridade, eu julgo isso. De 14. Ele é de menor, para chamar a mãe dele lá embaixo. Ele tem que ser tratado por gente, filho dela. A gente tem que ser filho dele. Ele procura as autoridades que nem resolve o problema, bem ligeirinho. Então, obrigado. Tá certo, amigo. Um abraço, Toinho. Obrigado pela sua participação. 40066180 ou 40066185. Você pode contar a sua história, você pode contar a história de um parente, você pode contar a história de um vizinho, ou uma história que você ouviu, que lhe emocionou, porque a história da vida de cada um pode se vir de retrato, de espelho para o outro. Tá certo? Então, muitas histórias não é a pessoa, mas é alguém que viu, que soube, agora que realmente é complicado isso aqui. Bom, ele falou até 14 anos. Eu não sei se ele já tem mais de 14, ou se agora ele tem 14. A história começou com 10, a mãe se separou do pai, aí depois arranjou o namorado, aí dois anos depois ela casou com ele, e aí começou essa tragédia na vida desse menino. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Maria. Oi, Maria. Você fala de onde? Nova cidade. Maria, você é madrasta ou não? Deus me livre. Não, mas o que é que tem que ser madrasta? Você acha ruim ser madrasta? Não. Não tem vocação para isso, né? Não. Não, não é isso. É porque não tem o marido. Ah, entendi. É uma questão técnica, é uma questão mecânica. Se não tem marido, não pode ser madrasta. Entendi, tá certo. Mas então, minha querida, me diga, você acha que esse menino está falando a verdade, está exagerando? O que é que você diria? Eu, eu digo. Se ele está dizendo, porque está acontecendo, né? Porque tem muita mãe e deixa de dar apoio ao seu filho para dar apoio ao namorado, né? Então, isso é uma mãe cobra. Porque ela era parceira a favor do filho dela. Sim. Não é a favor do homem que ela vive, que ela não sabe nem quem é. Tá certo, querida. Obrigado, viu? Ele vai atrás do pai dele. Ele não tem pai? Ele vai atrás do pai dele, que a mãe dele não presta. Muito bem. Então, a sua sugestão é ele resolver a vida dele, pelo menos tentar, né? Com o pai. Pois é. Nessa altura, eu não sei se o pai dele sabe disso, né? Sei. Era bom contar para o pai, né? E o pai dele for uma pessoa de bem, vai apoiar o filho, né? Tá certo. Obrigado, querida. Essa história de padrasto e madrasta, isso é uma das coisas que o casal precisa conversar. Eu tenho dito aqui que na hora da paixão, o mundo fica colorido. Parece aquele arco-íris ontem à tarde. Vocês viram o arco-íris ontem à tarde? Você viu, Francis? Fotografou, né? Fui atrás de um pote de ouro, não. Não achou nada. É uma tristeza. Então, a pessoa apaixonada, a vida fica parecida àquele arco-íris, que é uma cor bonita. Mas tem que conversar. Olha, você vai entrar na vida de uma pessoa que já tem filho. Você vai ser padrasta. Você vai ser madrasta. Você tem vocação pra isso? Se não tiver, avise. Diga, não vai dar certo não por quê? Porque eu não sei pra ser padrasta. Não tenho vocação pra madrasta. Não vai dar certo. Não vou gostar dos seus filhos. Diga, seja sincera, seja sincero. Mas não. Na hora da paixão, tudo converge a favor. Aí depois, olha aí. Alô? Quem fala? Oi, você fala de onde? Da Zona Nova. Muito bem, querida. Pode falar? Do ar? Eu acho. Eu não sei nem dar a sugestão de mim. Porque assim, eu não sei se ele tá exagerando ou se ele tá falando assim, que a mãe dele tá tudo isso com ele, né? Porque se ela estiver fazendo isso, tudo o que ele falou, então a mãe não, claro. Já de defender o filho pra defender o homem. É, mas as ouvintes estão dizendo que muita mulher faz isso, né? Muitas, muitas fazem. Por aí tá cheio de sair. O, 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 o Arthur. Oi. Eu, eu concordo com o Ronaldo dele procurar o pai dele, abriu o processo contra a mãe dele, porque isso não é coisa que ela faça, porque ele é o menor. Então, ela tinha que dar apoio a ele, não fazer o que ela tá fazendo, né? Tá certo. Obrigado, querida. Bom dia pra você, tá? Ótima quarta-feira. Alô, bom dia. Oi, quem fala? Ô, que pena. Essa linha caiu, mas milhares estão tocando aqui, né? Milhares de ligações estão chegando. Alô. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Quem fala? Eu sou o Francisco. Você está onde? Estou em Nova Natal. Nova Natal. Um abraço ao conjunto Nova Natal, que tem audiência muito grande lá também, com certeza. Me diga uma coisa, você é madrasta, não? Não, não, eu sou solteira. Você é solteira? Mas o que é que você... Pronto, vamos ouvir aqui a opinião de uma solteira, quer dizer, ela nem é mãe, nem é madrasta. Então, o que é que ela pensa sobre isso? Pode falar, querida. Eu acho que ela deveria amar-se pelo seu filho, né? E esse filho também deveria procurar ajuda do pai, ou do seu filho, sei lá. E o que ela está fazendo é muito errado. Eu disse para contar da sua cria, né, do seu filho. Mas eu liguei, Juá. Não foi só para o final, foi para deixar o meu telefone para a empresa. Ah, você está querendo trabalhar, não é? Muito bem. E você faz o que, Francisco? Eu sou agricultor, estudadora, já trabalhei de estudadora há 5 anos. Mas eu venho agora novamente a fazer o trabalho. Tá certo. E quem estiver interessado aí no seu trabalho, pode ligar para que número? É 818. Eu posso estar estando na linha interna? Pode, fique na linha interna, viu? Nós vamos anotar o seu número. Vamos ao telefone, outra linha. Alô, bom dia. Oi. 40066180 ou 40066185. Às 10h41. Alô. Alô, Duarte. Oi, quem fala? Bom dia. Muito bem, amigo. Pode falar. Tá certo, amigo. Valeu. Obrigado. Boa quarta-feira para você. Eu desconfio muito desses amores que você fica escolhendo. Se for meu sangue, eu amo. Se não for, eu odeio. Se não for não sei o que, eu odeio. Se for o que, eu amo. Amor é amor. Né? Eu acho engraçado isso. Quer dizer que você só pode amar uma pessoa se ela tiver o seu sangue. Que fresco, que amor fresco é esse? Né? Que amor fuleiro é esse? É muita fuleiragem, né? As pessoas ficam enchendo a boca de amor. Né? Isso é... Isso não é amor, não. Isso é fuleiragem. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? É Pedro. Oi, Cris. Tudo bem? Tudo bem? Sua ligação não está boa hoje, hein? Eu achei o rato. Espera aí. Eu achei o rato. Melhorou? Melhorou. Vamos lá. Pode falar, querida. Eu tenho o centro de exemplo da minha casa. Você tem o centro da sua casa? É que o meu pai é legítimo. Minha mãe é... Você falou dele, gente. Muitos anos atrás, já. E conheceu uma pessoa excelente. E eu não chamo de padrasto. É o meu pai. Pra mim é o meu pai. Ah, então você tem um exemplo muito positivo, né? Ele é a doação de três filhos. E o outro caso é o meu filho. E esse meu padre, acho que é meu pai, meu filho de paz. E trouxe os três filhos pra ele. Que deu amor, tá? Atenção. Ele aceitou uma linha mais de três filhos. Eu acho que quando a pessoa que já tem filho, eu acho que é aceitar. E se esse rato se mal tratado, se humilhado, se desprezado, é que, por ajuda, leve até a justiça, que possa que esse homem esteja o seu paciente exagerando, ou não, e é o que eu preciso falar pra mãe dele. E a mãe dele tem que ligar mais atenção aos filhos, porque o filho é trascente, o homem é... Hoje não é amanhã. Tá certo, Cris. Obrigado pela sua participação. Ótima quarta-feira pra vocês aí também, na nossa hora da apresentação. Vamos à outra linha. Alô, bom dia. São 10 horas e 45 minutos. 10 e 45. As pessoas colocam amor no condicional. Se isso, se aquilo, eu amo. Se não, não amo. Amor vagabundo, né? Sentimento... As pessoas não sabem nem o que é isso. Por isso que se quebra a cara toda hora aí, todo dia, né? Como é que um sentimento tão profundo como amor pode ser condicionado a... Né? Alô? Quem fala? Quem está aí? Alô, Eduardo. Quem fala? Você tem um caso assim? É. Como é que é? E esse menino tem que idade? Sim, foi embora. Foi por causa do quadrado que não gosta dele. E a mãe? A mãe fazia o quê? A mãe... É pelo quadrado. Ah, quer dizer que o garoto teve que ir embora? Teve que ir embora por causa de que ele teve muita. Ele tem que idade agora? Dezoito? Eu tinha dezoito. Eu já vou ocupar um monte de tempo e ir embora. Sim, eu pensei que era esse caso aqui, mas no caso desse garoto aqui, ele é de menor. Então não foi ele que foi embora ainda, né? Pois tá bom, amigo. Obrigado pela sua opinião e por você ter passado aqui um exemplo parecido, né? Quer dizer que o menino não podia ver TV, não podia tomar o banho no seu chuveirinho quente. O padrasto dizia, menino, olha o chuveiro quente aí, olha a conta da luz aí, né? Claro, essas coisas fazem parte do cotidiano. Você pode falar para seu enteado, para sua enteada e para o seu filho, para economizar no chuveiro. Porque chuveiro elétrico consome muito, isso aí não é errado. Agora, errado é quando isso vira uma pressão sistemática contra somente um. Aí o irmão vê o outro tomar banho à vontade e ele não, aí vai um sentimento, né? Então surgem aí os complexos, né? De inferioridade, os traumas. Porque você vai se sentindo o preferido na vida, né? O preferido, o trocado, né? A atenção muito pouca para você e maior para o outro. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É o livramento do bom pastor. Ô, livramento. Tudo bem com você? Tudo, ah. E então, o que você tem a dizer? É, eu gosto que eu tenho a dizer, porque tudo está com o drástico e muito ruim nisso. É... Eu conheço um, que ele é mesmo desse jeito. Só que o menino, hoje ele está com 16 anos, mas é a mesma coisa. Ele não quer que a mãe... Está sacada para a criança. Aí os avós me ficam lá em conta do menino. Aí hoje ele está com 16 anos, mas está com os avós. Certo? Puxa vida. Está com os avós há quanto tempo? Ele foi com os avós com 14 anos. Já faz dois anos mais ou menos, né? É, mas ele sofria muito, viu? Ele sofria. Até porque a sustentação social foi na casa deles ainda. Aí fez o quê? Deu conselho? A avó tomou conta, porque a gente social foi... O pessoal foi em conta e a avó tomou conta do menino. Ah, sim. Está bom, querida. Obrigado, viu? Pela sua participação. Está, está. E por você ter citado também aqui um exemplo. Lamentavelmente, um exemplo ruim, mas um exemplo ruim. Então, eu vou repetir. Se você não tem vocação para padrasto, para madrasta, converse primeiro, resolva a situação. Claro, eu gosto muito de você, mas eu não vou ser padrasto de seus filhos, madrasta, porque eu não tenho vocação. Pronto. Claro que, às vezes, também, por favor, entendam, o enteado é ruinzinho. Às vezes, a enteada é enciumada, porque o pai saiu de casa e entrou outro. Às vezes, a enteada fica contra o cara. Olha, também tem isso, viu? Já tive casos aqui, no quadro A Procura da Felicidade, que foi o contrário. Era o padrasto lamentando, era a madrasta lamentando, que o seu enteado, que a sua enteada não ia com a sua cara e ficava botando areia na relação do casal. Também tem isso. Não é verdade? Não vamos aqui pensar que todo enteado é santo, viu? Não, 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 não. Também tem o outro lado da moeda. Alô, bom dia. Quem fala? Às 10 horas e 51 minutos, 10 e 51, 40-06-61-80 ou 40-06-61-85. Alô? Ok. Então, caiu a linha. O que acontece é o seguinte, Você, você precisa, você, garoto que mandou a história, eu acho que a maioria aqui sugeriu, inteligentemente, que você converse com o seu pai. O seu pai é a primeira pessoa a quem você deve recorrer. Agora, se você não encontrar guarida nos braços do seu pai, aí você vai ter que optar por um outro parente. Não sei se você tem um tio, uma tia, avó. Alguém que possa socorrê-lo nessa história. Tá certo? Porque se for verdade o que você está dizendo, a sua mãe não vai ser por você. Ela não vai mudar de ideia. Ela já fechou questão a favor do companheiro dela. Tá? Então, se você não tem o amor de sua mãe até agora, você não vai ter amanhã e depois. Alô, bom dia. Quem fala? Alô. Oi, quem fala? Eduardo? Sim, pois não. Eduardo, bom dia. Bom dia. É tarde da esperança. Da tarde da esperança, muito bem. Pode falar, querida? Olha, minha opinião é que ele levou a conversa para o pai. Eu concordo com o nosso trabalho na noite. Falou muito bem sobre o pai. O que eu... É desumano. É desumano. Pois está bom, querida. Obrigado, viu? Um abraço pessoal da cidade da esperança. A Zona Oeste também nos acompanhando. Ele disse que tem um problema de saúde e ele não pode consumir açúcar. Por exemplo, sorvete. Aí eles ficam tomando sorvete, aí ficam passando na cara dele para fazer inveja. Uma coisa, né? É uma coisa muito pobre. É pobreza de espírito isso, né? Alô. Alô, Eduardo? Oi, quem fala? Alô, Eduardo. Quero participar também aí. Muito bem. É o seguinte, essa questão de enteado. Muitas vezes, nesse caso aí eu dou razão aí ao padrasto. Muitas vezes o cara quer ver ali, né? O jovem cheio de mimo, cheio de vícios. E o cara quer muitas vezes educá-lo, né? Fazer com que ele seja um bom cidadão, um homem de bem. É verdade. E é nessa hora a família está achando que a gente está maltratando, mas não é. Sim. A questão de educação, muitas vezes o cara quer isso. O cara confunde e fica fazendo esse jogo entre a mãe e a família. A família da mãe é para se tornar inimigo do padrasto. Entendeu? Acontece mais. Com certeza. Tá bom, amigo? Obrigado. Por isso cada caso é um caso, viu? Não vamos generalizar. Tem casais que são infernizados pelo enteado ou pela enteada. Porque geralmente o filho, o filho que eu digo, tanto o menino quanto a menina, ficam enciumados com aquele personagem que chega. Como se quisesse tomar o lugar da mãe ou do pai. Só que, né? Às vezes a pessoa tem interesse em ser um bom padrasto. Uma boa madrasta. E muitas vezes o enteado não deixa. Então há casos e casos. Alô, bom dia. Olá. Oi, quem fala? É, está aqui do Candelário. Muito bem. E então? A minha opinião é o seguinte. Eu concordo com a opinião de Rondal. Eu acredito que a gente não deva descartar, de investigar o que você tem para a criança, não. Porque hoje em dia é tanto absurdo que ocorre. Você veja aquele exemplo que teve no Rio Grande do Sul, que o pai era médico, a madrasta desse menino era uma enfermeira e o pai sabia, ela se terminou, eliminando o menino da vida dela. Pois é. Então eu acho que a gente deveria ver com cuidado o caso desse menino. E tantos absurdo que ocorrem hoje, eu acho que seria um caso que ele seria descartado assim. Pois está certo, querido. Obrigado pela sua opinião. O nosso tempo está terminando, infelizmente. Amanhã você pode ligar mais vezes, quantas vezes quiser. O caso Nardone é um caso clássico, né? A mulher detestava a enteada e terminou se juntando, né? O pai terminou, ele e ela, dando fim à menina. Todo mundo ficou sabendo que, na verdade, ele ficou entorpecido ali naquele processo, né? Agindo como um psicopata, depois que descobriram, ele tentou se livrar da história, né? Porque se ele visse a mulher dele querendo matar a filha, a filha dele, ele primeiramente tinha que mandar ela para o inferno. Não matando-a, mandar para o inferno da vida dele. E não participando, né? De um ato de tamanha crueldade como aquele. Então, é por isso que eu digo, só para terminar. Se você não tem vocação para uma coisa, não invente. Não invente. Porque você vai ficar infeliz, não vai dar certo. Esse negócio de ser padrasto e madrasto é um negócio muito sério. Não é para todo mundo. Ok? Nós voltamos amanhã com a procura da felicidade. Estamos apresentando... Com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot. O esmalte que acompanha você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Ok? São 10h59 na Globo. Só lembrando hoje, logo mais às 7h da noite, missa de sétimo dia, em sufragio da alma de Maria Antônia dos Santos, a mãe do nosso querido amigo Manuel, lá da Drogaria Chegança, da Multividros. Essa missa será na Igreja Maria Mãe, no Conjunto Santa Catarina, hoje, a partir das 7h da noite. Abraço para o Marco Brito, ouvindo o Manhã da Globo, mandando aqui uma mensagem. O seu tio Franco Capistrano, fazendo hoje 72 primaveras. Em nome dos irmãos Getúlio, Benjamin, Dr. Paulo, Rosaline, Jandira, tá? Franco, um abraço para você, amigo. Muito obrigado pela sua audiência, né? Obrigado mesmo. Franco Capistrano é uma figura, tá? É o vinte nosso, tá? Eu lembro do tempo que a mamãe do Franco ainda era viva, e que ela ligava para a família e dizia, meu filho, estou ouvindo você aqui em casa e tal, né? Franco, parabéns, meu amigo. Parabéns, você merece. Muitas felicidades e 72 é pouco, né? Você ainda precisa viver muitos anos aqui nesse velho planeta de guerra, viu? Um abraço, amigo. Parabéns pra você, novo Senhor. Bolsa de Oportunidades, vendo Casa Nova Natal 15.8871-5559. Oito, 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 sete, um, cinco, 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 nove. Bruno ligou, ele quer trabalhar de porteiro ou auxiliar de Almoxarife. O número dele é oito, sete, trinta e oito, meia, três, três, meia, oito sete, trinta e oito, meia, três, três, meia. Francisca trabalha de cuidadora de idoso à noite. Quem quiser contratá-la, telefona 8806-4558 8806-4558 É a Bolsa de Oportunidades do Manhã da Globo Vamos para o Globo no ar Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo Ok, agora pra você que nasceu Em 22 de abril, vem aí o dia em que você nasceu As pessoas nascidas em 22 de abril São ativas em lançar e estabelecer não apenas sistemas de ideias Mas também realizações físicas Organizar e supervisionar os afazeres da família De um restaurante, de uma escola Ou de qualquer outra unidade social É o seu forte Paradoxalmente, não são particularmente sociáveis Mas em geral, solitários Números e planetas Os nascidos no 22º dia do mês São regidos pelo número 4 E pelo planeta Urano Que é errático e explosivo Devido a sua influência desse planeta E também a de Marte e Vênus Regentes de Ária e Touro, respectivamente As pessoas nascidas em 22 de abril Devem precaver-se contra usar o seu poder Para controlar os outros Por meio da atração sexual magnética As pessoas regidas pelo 4 Possuem métodos e pontos de vista únicos Já que com frequência Assumem o ponto de vista da minoria E mesmo assim continuam confiantes Às vezes despertam antagonismo E fazem inimigos Muitas vezes secretos Como o 22 É o número duplo As pessoas nascidas no 22º dia do mês Muitas vezes mostram interesse Por tudo que é duplo Gêmeos Coincidências Simetria E coisas semelhantes A 22ª carta dos arcanos maiores É o louco Que em várias versões do tarô É representado Despreocupadamente parado Na beira do precipício Algumas interpretações O representam como o louco Que perdeu a razão Outras como ser altamente espiritualizado E agora cuidando de você A dica de saúde do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Hoje Eu falarei sobre A importância Da clorofila Mas antes Deixa eu atender aqui o ouvinte Pra ela não ficar esperando Na linha número 3 Alô Pois não Oi É, não deu Então vamos seguir Então senhoras e senhores Apresento-lhes Nesse momento Sua excelência A clorofila Então Claro Muita gente já ouviu falar Mas não custa nada Ouvir um pouco mais Sobre o assunto Ou aquela pessoa Que não tem conhecimento Vai Saber agora Inclusive os benefícios Emagrecedores Da clorofila Porque hoje Mais do que nunca Como diria Faustão As mulheres No mundo inteiro Precisam estar Magras Né Uma mulher Que não estiver magra Ela praticamente Ela não existe Né As mulheres As mulheres Que estão acima do peso Elas hoje Elas se olham no espelho E dizem assim O que é que eu estou fazendo Nesse planeta Nada Qual é a importância Que o mundo dá Uma mulher gorda Nenhuma Né Uma mulher obesa Não existe O sistema é cruel Com aquelas mulheres Estou nem falando obesas Acima do peso É a ditadura da moda Essa coisa tremenda Absurda Inconsequente Modelos Anoréxicas Cadavéricas Doentes Porque Para uma mulher De 1 metro e 80 Se manter Com 45 50 quilos Quer dizer Ela está deixando De se nutrir De muita substância Importante Para a saúde Do organismo Então É uma coisa tremenda Mas não adianta falar Porque As mulheres Estão ficando deprimidas Se estiverem Com 5 quilos a mais Então não adianta Então a dica De hoje É clorofila Que possui Componentes Antioxidantes Auxilia No emagrecimento Reduz Inflamações Entre inúmeros Outros benefícios Então O que é a clorofila? Elemento básico No processo Da fotossíntese Presente Nas plantas E algas Também é o verde Das nossas vidas O organismo vivo Mais rico Em clorofila É a clorela Uma alga Que consegue acumular Durante seu crescimento Uma enorme quantidade De nutrientes Essenciais Ao bom desempenho Das funções Biológicas Do organismo Então Quais seriam Os benefícios Da clorofila Ela atua No sistema Imunológico Aumentando O número De anticorpos Evitando O envelhecimento Das células Ela possui Vitamina A Vitamina B Vitamina C Vitamina E Que impedem Que o intestino Absorva Substâncias químicas Dos alimentos Desintoxicando O organismo Reduz A retenção De líquidos Por isso Ajuda a emagrecer Aumenta A contagem Sanguínea Nutre E fortalece O sistema Circulatório Intestinal Fornece Ferro Para todos Os órgãos Revitaliza O sistema Vascular Das pernas Reduz A dor Causada Por inflamações Ajuda A purificar O fígado Reduz A taxa De açúcar No sangue Melhora As varizes Resiste As bactérias Do corpo Auxilia Na manutenção De taxas Normais De glicose E colesterol Tem 17 tipos De aminoácidos E 7 enzimas Antioxidantes Que combatem A degeneração Celular É eficiente Na ativação Da memória No combate A anemia Na formação Óssea Na tonificação Dos músculos Dificulta O aparecimento De Alzheimer Fortalece A visão Combate A fadiga E estimula A produção De glóbulos Vermelhos No sangue A clorofila Recebe a energia Vital Proveniente Da fotossíntese Desintoxica E oxigena Nossas células Equilibra O metabolismo Com a vantagem De ser um alimento 100% saudável E aqui Depois de tudo isso Que eu falei Tenho ouvido Querendo perguntar O que eu quero saber Mesmo É se clorofila Ajuda ou não A emagrecer Auxilia Na dieta Pois é rica Em fibras Que demoram Mais para serem Digeridas Pelo organismo Dando uma sensação De saciedade Por mais tempo Que reduz a fome O que os nutricionistas E os nutrólogos Precisam dizer As pessoas É isso Você diz assim Clorofila é remédio? Não É alimento E como é que ajuda A emagrecer? Tudo que contém fibra Por uma questão mecânica Ajuda a emagrecer Porque o que tem fibra Permanece mais tempo No organismo E aí Você terá mais tempo Com a sensação de ansiedade E aí você comerá menos Entendeu? É mecânico É simples assim Tá? E claro Tem alguns alimentos Que tem substâncias Que também ajudam Mas só o fato De ser fibra Já é Agora Importante aqui Quais os alimentos Que são ricos Em clorofila? Sensacional Vamos lá Anote aí Lápis e papel À mão Né? À Craseado Né? À mão Couve Brócolis Chicória Salsa Coentros Folhas Folhas de beterraba Folhas de nabo Folhas de rabanete Cenoura Abóbora Pepino Bem como outros vegetais De folha verde Espinafre Alface Acelga Agrião Couve Rúcula Salsa O que for verde Você diz Estou dentro Algumas algas Como A espirulina Possuem altas Concentrações De clorofila Agora uma pergunta Outra pergunta Importante Eu tenho certeza Que tem alguém Querendo perguntar isso Então eu vou Me antecipar Eu vou me antecipar A você E vou perguntar A mim mesmo Porque Como eu me entendo Quando eu pergunto O negócio A minha própria pessoa Como eu compreendo A resposta Aquela clorofila Encontrada Nas lojas De produtos naturais Possui as mesmas Propriedades Você pode comprar Clorofila líquida Nas lojas De alimentos De saúde Ou farmácia E consumi-la Como suplemento As propriedades São as mesmas Embora mais Concentradas Tá certo? E uma super dica Se você comer Ou beber Qualquer coisa ácida Alimento processado Tudo é ácido A clorofila É o seu melhor aliado Para equilibrar a acidez Ingerir uma salada verde Fazer sucos verdes Ou tomar cápsulas São boas opções Para obter a ingestão Diária de clorofila Tá certo? Então faça bom uso Porque a clorofila É uma das melhores coisas Que existem na natureza Para a saúde do ser humano E amanhã tem mais Cuidando de você Dicas de saúde Do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Estamos apresentando Com Duarte Júnior Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo Ok, 11 horas e 26 minutos Esmalte, esdote Da cor dos seus sonhos Com a linha de esmalte, esdote Você faz sucesso por onde você for E você que está nos acompanhando E tem comércio Você pode fazer sucesso De vendas também com esmalte, dote Em qualquer lugar do estado Qualquer bairro de Natal Qualquer município do Rio Grande do Norte Você tem a opção de ligar Para o armazém Paulino Que é o revendedor No 3421 1341 3421 1341 E você tem também a opção De procurar na perfumaria Dois Irmãos Ali na Avenida 10 no Alecrim Frente ao Shopping 10 Que tem esmalte, dote E tem muito mais Para a sua perfumaria 3223 1001 3223 1001 Esmalte, esdote Da cor dos seus sonhos Respondendo a pergunta Do ouvinte Inclusive se ele quiser ligar novamente Posso até colocá-lo no ar Porque estava no intervalo Porque eu não sei exatamente Qual o motivo Mas ele está precisando saber Qual é a diferença Entre o psiquiatra E o psicanalista Talvez ele Ou alguém da família Esteja precisando De um acompanhamento E ele quer saber A quem procurar Então meu amigo Eu vou aproveitar E vou falar de 3 ramos Do tratamento Das angústias E dos problemas Do ser humano Então eu vou falar de psiquiatra Vou falar de psicanalista Vou falar de psicólogo também Então o psiquiatra Quando surgiram Ainda no século XVIII Os psiquiatras Trabalhavam apenas em hospícios Não sei se vocês sabiam disso Só quando a psiquiatria Pegou emprestados Conceitos da psicologia É que casos mais moderados Foram para os consultórios Hoje o psiquiatra É um atendente De consultório Ele atende no seu consultório E não necessariamente Não precisa ele ir para um hospital psiquiátrico Necessariamente Claro No hospital psiquiátrico Tem também o psiquiatra Mas eu estou dizendo assim O psiquiatra pode abrir o seu consultório E nunca querer trabalhar Num hospício Por exemplo Como se chamava antigamente Agora não se usa mais esse termo Chama-se hospital psiquiátrico O que é que trata o psiquiatra? Ele trata de sintomas mais graves E de definição mais clara Vou citar aqui por exemplo Esquizofrenia Esquizofrenia é para tratamento com psiquiatra Psicanalista e psicólogo Não trata esquizofrenia Depressões profundas Depressões profundas Também Tem muitos Tem muitos distúrbios da mente Que é para o psiquiatra O psiquiatra precisa Tem seis anos de formação em medicina Mais três de residência Então não é fácil O camarada para virar psiquiatra Ele tem que estudar na faculdade Pelo menos nove anos E o psicólogo Esse termo surgiu É um termo antigo Surgiu na Grécia antiga Mas seu significado moderno Só veio no século XX Há desde os psicólogos sociais Que estudam as massas Até os de RH Você Já pode ter acontecido Você procurar uma empresa Para pleiteando um emprego E está adiante de um psicólogo Que vai fazer uma avaliação Sua Para ver se você Você se encaixa Nos padrões da empresa E naquela função Que você está pretendendo Ele seleciona o candidato Por exemplo Mas o O que atende no consultório É o psicoterapeuta Que faz o diagnóstico De casos De fobia De A pessoa por exemplo Está sofrendo com ciúme excessivo É bem ampla também A atuação do psicólogo Eu estou resumindo aqui Porque eu vou ter que falar dos três E como é que atua o psicólogo Ele atua Muda suas técnicas de tratamento Constantemente Sempre em busca de uma interação Com o paciente Daí a sua fama de tagarela Entre psiquiatras e psicanalistas Os psicanalistas O psiquiatra Chamam o psicólogo de tagarela Uma coisa que eu esqueci O psiquiatra É o único Desses três Que pode Prescrever remédio Porque muitas vezes O problema do paciente É uma descompensação química No cérebro Que pode ser Ajustada Com Uma droga Que só o médico Pode passar Aquelas drogas Proibidas De serem vendidas De vermento É o chamado Taja preta Tem que comprar Com o documento E tal E com a receita do médico E o psicanalista A psicanálise Começou no século XIX Com Sigmund Freud Que era um médico austríaco E a psicanálise Atua nos medos Nas raivas Nas inibições Nas anormalidades E tal Como é que atua? Mais do que uma cura O que se busca É a transformação da pessoa A partir da compreensão Dos seus problemas O paciente fala Tudo que vem à cabeça E cabe ao psicanalista Interpretar de forma incisiva O que ele quis dizer Inconscientemente Ajudando No autoconhecimento Como é que se forma O psicanalista? O psicanalista Ele precisa primeiro Ter um nível superior Ele tem que ser formado Em qualquer disciplina Tá? Em qualquer área Especialistas dizem Que só quem foi analisado Pode analisar o paciente E chega-se a passar Oito anos Em curso De sociedades Ticanalistas Tá? Então com todo respeito A psiquiatria Não é fácil Você se formar Em médico-psiquiatra Você faz seis anos De medicina Mais três de residência Com todo respeito O psicanalista Para se formar Ele tem que ser analisado Durante pelo menos Cem sessões Você tem que fazer pelo menos Cem sessões de análise Você tem que ser analisado Você só aprende a ser psicanalista Se você for para o sessão de analista E você ainda tem Isso é uma média Não é todo curso que exige Mas é cem No mínimo cem análises E depois no mínimo cinquenta Você atende cinquenta Chamados pacientes piloto Né? Então é uma formação difícil E com todo respeito Ao médico Com todo respeito Aquele que aprende Por exemplo Um cirurgião Um médico cirurgião Que aprende A fazer uma incisão Na cabeça De um paciente Isso é uma coisa Extremamente séria Mas A psicanálise É um negócio muito complicado Agora tem uma coisa Você que ligou Esse rapaz aqui não Pronto Deixa eu ir para a linha número três Não sei se foi ele que ligou pedindo Alô Alô Oi Oi amigo Pode falar amigo É Não está fácil Então é o seguinte Deixa eu explicar uma coisa Para você Que está precisando De um psiquiatra De um psicólogo Ou de um psicanalista O psiquiatra Trata de doenças específicas De claro diagnóstico Um garoto Com 18 19 anos Começou a ter visões Começou a ter determinadas Perturbações Pode ser Esquizofrenia E é o psiquiatra Que vai resolver Essa questão Não é que vai curá-lo Mas vai diagnosticar E vai tratá-lo Está certo? O psicólogo Trata de questões Envolvendo também A natureza humana O comportamento humano Mas a forma De abordagem Do psicólogo É diferente Da abordagem Do psicanalista O que a psicanálise faz É tentar colocar você Diante de você mesmo É Tirar aquela roupa Que você vestiu Estou falando aqui Uma roupa psicológica Que você cria naturalmente Para tentar sobreviver Aquilo que a vida Não tem lhe oferecido Como algo Que você desejava Então eu vou dar um exemplo Aqui para você Você Não se deu bem Na sua vida profissional Por exemplo Aí Você Cria uma imagem De que na verdade A culpa não é sua Por que isso? Porque é mais confortável Para o seu eu Você culpar o seu chefe Você culpar um colega De trabalho Ou seus pais Por não terem lhe dado Suporte de vida Aí você chega No set analítico E você fala Para o analista Que você O psicanalista Estou chamando aqui Analista E você chega E diz para ele Olha Eu sou muito infeliz Porque as pessoas Não dão valor a mim Porque Eu não tenho apoio No meu trabalho Eu estou na empresa Há 20 anos E eu não saio do lugar Porque meus colegas Não gostam de mim Porque o patrão É um miserável E porque na minha infância Meus irmãos tiveram Mais apoio Você faz aquela choradeira Você apresenta ao psicanalista O personagem que você criou Para sobreviver Aí claro O psicanalista não vai dizer assim Oh rapaz Deixa de besteira Tu está aí chorando miséria Não O analista acolhe E vai trabalhando Nas análises seguintes Uma forma de fazer você Compreender que na verdade Você criou Uma roupagem Para sobreviver As decepções Que a vida Lhe ofereceram Por exemplo A mulher chega no consultório Do psicanalista E diz Olha Eu sou infeliz Com os homens Os homens Eu não tive sorte Com nenhum deles Eu já tive tantos namorados E nenhum presta Porque eles não conseguem Me compreender Bom Para ela Ela arranjou uma solução Razoável Quer dizer Eu sou uma coitadinha Porque os homens Não me compreendem Mas o analista Com a sua experiência Com a sua competência Com o que ele aprendeu Inclusive Como analisado Ele vai perceber Que na verdade O problema Não eram Os namorados Que ela teve O problema É ela Que não sabe Se relacionar E etc E etc E tal Então Você tem que ver assim O que é que você quer Você quer fazer análise Para tentar compreender Se melhor E é a maior riqueza Que um ser humano tem É se compreender Análise Olha Não tem A análise não promete A psicanálise Ela nem promete cura E nem promete dar alta A ninguém Tá Tem pessoas aí Famosas Que fazem análise Há 10 anos Até mais Então É um processo De autoconhecimento Tá certo Agora se você Você acha Que você tem um distúrbio Tá Que a química Do seu cérebro Não está boa Você está Você está com uma depressão Muito profunda Aí não tem nada a ver Com o psicanalista Você tem que ir Para o psiquiatra Porque ele deverá Inclusive prescrever Taja preta Para você E apesar de se condenar Eu pelo menos Eu acho Eu sou contra isso Mas eu tenho que admitir O cara não vai fazer faculdade Para ser psiquiatra Para aprender qualquer coisa Lá ele aprende O nome das substâncias Das drogas Que podem Dar uma regularizada Na sua química Tá Porque por exemplo Uma pessoa depressiva Ela provavelmente Está com o nível De serotonina baixo A serotonina é O que nos dá A sensação de prazer De bem estar E etc Toda pessoa triste Aquela pessoa Que está meio Mauribunda Meio macambusa Meio sorumbática Pode fazer um teste Ela está com a serotonina baixa Então o psiquiatra O especialista Ele vê isso O psicólogo não O psicólogo não pode Passar remédio Agora se você gosta De aconselhamento O psicólogo É o profissional Ideal para dar aconselho Porque o psicanalista Ele não dá aconselho Ele não pode fazer isso Você chega no consultório Do psicanalista E fala Doutor Olha eu estou com o namorado Aí Mas eu estou me interessando Pelo meu vizinho E aí Ele não vai dizer Olha eu acho Psicanalista não tem Que achar nada Psicanalista não acha Ele não acha nada É outro departamento Ele não vai dizer assim Olha eu acho melhor Você ficar com seu namorado Porque essa história Do vizinho Não vai dar certo Não Nada disso Então O psicanalista Ele não dá aconselho Se ele der Está errado Está certo Ele vai trabalhando É muito complicado Psicanálise As pessoas pensam Que é brincadeira Mas não é As pessoas até zombam Da psicanálise Que é Psicanalista Fica jogando conversa fora Coisíssima nenhuma É ali Que você entende Eu li um caso Outro dia Eu estou fazendo Eu estou fazendo o curso É muito complicado Eu li um caso Outro dia De um rapaz Que ele se achava Muito generoso Ele se achava Tão generoso Que por exemplo Se ele estivesse No ônibus Ou Na fila do supermercado Para fazer o pagamento Da mocinha do caixa Ele não fazia questão Pelas moedas Ele Ele dizia assim Não Cinquenta centavos Pode deixar A moça ia dar um chiclete Não Com uma bala Não 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 precisa E ele achava Que aquilo era Porque ele era muito generoso Mas Fazendo análise Ele descobriu Que não era isso Sabe o que era? Vaidade Ele queria parecer As pessoas Extremamente elegantes Aí o cobrador Dizia assim Não Não quero as moedas Pode deixar Então A psicanálise Agora tem um detalhe A psicanálise Ela lhe coloca Diante Do novo saber Sobre você Agora você faz Desse novo saber O que você quiser Também não é assim Ô rapaz Que legal Descobri quem eu sou Vou pra galera Não Você pode descobrir Que você é uma porcaria Que a maioria de nós Nós não passamos do que? Uma máscara Que nós criamos Para nos apresentar Para nos apresentar Né? É por exemplo Aquele médico Cirurgião plástico Eu não sei quem é Não estou citando aqui ninguém O cirurgião plástico Que chega pra paciente Fala Opa Vamos cortar Vamos cortar aqui Cortar aqui Aí você vai fazer Entrevista com ele Ele diz Olha O cirurgião Tem que ser uma pessoa Muito criteriosa Né? A paciente Chega no meu consultório Eu digo logo a ela Que tem a calma Que não é bem assim Quer dizer Você está sempre usando Uma máscara Dependendo da realidade E a psicanálise Ela desnuda você Dessa máscara Ela coloca você Diante das suas mazelas Quer dizer Já pensou você descobrir Que você é um sacana É um mentiroso Né? É um miserável A psicanálise Ela vai fazer isso Para você Agora Qual é o bom disso? Puxa Você acha bom A vida cheia de máscara? Né? Você acha bom Ser mascarado? Porque é que os casamentos Não dão certo 90% Não dá certo Porque você Veste Uma roupagem Que não é a sua Porque você põe Uma máscara Que não é você Né? O casalzinho De namorada Ai não sei o que Ai vou morrer Não sei o que Passei a noite Pensando em você Não sei o que Né? Eu sou isso Eu sou aquilo A minha família Né? Cria aquela Você cria uma máscara Para um objetivo Quando você consegue O objetivo Que é E conviver com a pessoa O tempo vai Desnudando A máscara Vai caindo Ai você Com pouco tempo Olha pro outro E você não mais Reconhece o outro Porque o outro Tirou a máscara Né? Então Isso é muito comum No fim da vida Ou quando você Tá muito doente Por isso que as pessoas Que ficam já velhinhas E doentes Elas começam Já aconteceu A sua vovó Começar a dizer Putaria Hein? O seu avô Queria pegar as meninas Ai o cara fala assim Porra O meu avô É um safado É porque o veinho Tá sendo ele mesmo Eu posso fazer Vou Oferecimento Esmalte Dot O esmalte Que acompanha você 11h48 Ok Nina quer trabalhar De ASG Doméstica Coupeira Pode ser também Acompanhante de idoso Ela só não pode Ficar pra dormir O telefone dela É 8807 7854 8807 7854 E Valdery É Já trabalhou Numa distribuidora De alimentos Mas ele Tá aqui disponível Pra trabalhar De qualquer outra função Desde que seja Compatível Né É 8820 7065 8820 7065 É Tenho aqui Alô Cleonice No condomínio Oasis Na Redinha Me acompanhando também Cleonice Obrigado Pela sua audiência Tá Você está na Globo Full de notícias Mais uma pra você Saber de tudo Aqui no Manhã Na Globo Visita íntima É suspensa No pavilhão 2 De Alcaçuz E grupo De operações Especiais Entra para a revista A diretora Da penitenciária Estadual De Alcaçuz De Indonacimas Confirmou A fuga Que ocorreu hoje E disse Que não se sabe A quantidade exata De pessoas Que fugiram Prometeu Pra fazer a contagem Ainda hoje Pela manhã Já estamos aí Dez pra meio dia A contagem Bom Por conta da fuga A diretoria Resolveu Suspender a visita Íntima Do pavilhão 2 Isso vai dar Um Cleonice Falei Cleonice No condomínio Oasis Na Rilinha Então Onde eu estava Eu estava no pavilhão 2 De Alcaçuz Estava lendo aqui Então O que aconteceu Foi o seguinte Ah Eu estava dizendo Esse negócio Isso vai dar um problema Dia de visita Hoje Suspender a visita Isso vai dar um problema Sei não Viu O pavilhão 2 É o mesmo Onde ocorreu a segunda Maior fuga da história Do presídio de Alcaçuz No dia 6 de abril A PM Conseguiu capturar Dois dos subjetivos Que ainda não foram Identificados Viaturas Do terceiro batalhão Da PM Responsável pelos municípios Da região metropolitana De Natal Estão indo Por foro Para a penitenciária O local Também está Entre os mais danificados Na série de rebeliões Que ocorreu No sistema prisional O sistema prisional Aqui no estado Está uma beleza Fugiu uma porrada Dia 6 Agora se pode mais uma turma Uma hora dessa Ninguém sabe quantos foram Não sabe o nome Dos foros recaptuados Está uma beleza Não é A beleza esse negócio Aí cancelaram Suspenderam a visita íntima E isso vai dar um problema Isso vai dar problema Olha o que eu estou dizendo Escreva aí o que eu estou dizendo Presta lá a semana inteira Esperando o momento Glorioso da visita íntima Aí vem a informação De que não vai ter Vamos aguardar os acontecimentos Nós voltamos daqui a pouco No manhã da Globo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Rádio 11 e 52 Nós voltamos daqui a pouco Rádio Bom dia Bom dia Bom dia Rádio Bom dia 11 e 56 Penitenciária estadual de Alcaçuz teve mais uma fuga você já deve ter tomado conhecimento já falei inclusive sobre isso entre a noite de ontem e madrugada de hoje aí por outro lado lá na zona norte no CDP drogas, celulares, barras de ferro foram encontrados celulares, chips, carregadores barras de ferro, cola de sapateiro maconha o diabo a 4 e na madrugada de hoje já tinha gente jogando mais celular para dentro do CDP que é o centro de detenção provisória da zona norte capacidade para 86 detentos já estão por lá 123, daqui a pouco está o dobro e uma gente falando do empenho que conseguiu fazer com que essa revista encontrasse tudo isso mas eu não sei se isso é motivo para sorrir isso deve ser para chorar porque quanto mais desgraça encontrar dentro do presídio mais desgraça entrou de que modo o cara faz uma revista no presídio pega de uma vez assim 100 celulares 200 chips arma de fogo arma artesanal maconha cola de sapateiro diabo eles acham aí claro o agente também é vítima do negócio nossa culpa não é dele mas ele faz olha vai dar entrevista olha nós conseguimos aprender tudo isso né tem uma vitória para nós vitória é um caramba vitória é coisa nenhuma entrou o erro foi entrar né aí depois não pode colocar como se fosse uma vitória aprendemos 100 celulares derrota derrota do sistema que deixou entrar 100 celulares no presídio né então realmente o sistema penitenciário brasileiro é uma piada é uma brincadeira isso é uma palhaçada esse túnel que fugiram agora uma madrugada vizinho ao outro que fugiram 32 no dia 6 de abril até agora há pouco quantos foram não sei recuperaram dois o nome dele não sei ninguém sabe de nada pelo amor de Deus isso é uma vergonha uma coisa dessa e olha eu estou preocupado com isso viu cancelaram a visita íntima que era hoje isso poderá eu acho que eu vou embora que é melhor até amanhã se Deus quiser Rádio Globo 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 Obrigado.